Fala galera de Horizontina, nós somos o Latin Beat e estamos aqui para convidar vocês para a sexta na Waze a festa mais legal, mais louca, mais divertida da tequila. We Love Tequila! É tequila, é tequila free, brindes exclusivos e nós do Latin Beat, fazendo o melhor da house music para vocês. We Love Tequila, sexta feira na Waze too. Nos vemos já! We Love Tequila! Sing to the V-E-A-T, get ready to ignite. Viewers at Chucky Whitey, catching all the lights. Just E-D-A-S-A-B-C, that's how we make it right. Just E-D-A-S-A-B-C...